Com esse momento difícil que o mundo vem passando, várias áreas foram afetadas. Dentre elas, a educação tendo que suspender as suas aulas presenciais. Aqui na cidade de Pedreiras, um grupo de amigos, encabeçado pelo Marcos Krause, criaram um projeto que vai beneficiar muitas crianças aqui em alguns bairros. Marcos, fala um pouco pra gente sobre esse projeto e quais os bairros que serão beneficiados agora de início. Olá a todos os telespectadores. O projeto denominado Conectados para a Aprendizagem foi uma ideia que tivemos a partir, na verdade, da situação de exclusão digital que muitos alunos, principalmente alunos carentes, têm para poder acessar a internet e ter o direito às suas aulas online. Tendo em vista que o município adotou o formato de aula online. Então, pensando nessa situação de que muitos estariam excluídos digitalmente, nós idealizamos um projeto que pudesse, pelo menos, contribuir, ajudar com essas crianças que são excluídas digitalmente. Então, em conversa de grupo de WhatsApp, nós decidimos, então, lançar esse projeto, que é o Conectados para a Aprendizagem, onde nós viabilizamos, junto com alguns amigos, a instalação de dois pontos de internet. Inicialmente, são no bairro Seringal e Novo Seringal, que ficam na circunscrição do colégio Anoca Maciel, o colégio onde nós trabalhamos como professor. E aí, muitos alunos daquela área também não possuem internet. E, diante disso, nós mobilizamos várias pessoas, dentre elas a Conect Pedreiras, que disponibilizou os acessos para esse projeto. São dois pontos instalados pela Conect de forma também gratuita, que foi parceiro nesse projeto. E também tivemos parceria da Igreja Batista Renovada, lá no bairro Novo Seringal, onde cedeu a igreja para a instalação dos equipamentos, em uma das áreas onde o sinal pega. E também, na área do Boa Seringal, o empresário Gil Márcio também cedeu um local ali para também a instalação dos equipamentos e funciona ali na proximidade do Boa Seringal. Então, aqueles que moram nessas redondezas podem ter acesso à internet e poder fazer suas atividades online e enviar para os professores. Esse projeto já tem uma quantidade de X, uma meta de quantos alunos pretende beneficiar? Assim, como o foco principal são alunos e como o bairro que foram colocados são justamente focando a escola Janocca Maciel, então são aproximadamente 200 alunos no turno da tarde que possuem aulas online e alguns outros também no turno da manhã, porque a maioria que estuda pela manhã já são ensino infantil e ensino primário, primeiro, terceiro ano. Então, o formato deles são outros. Mas do sexto ano em diante, até o nono, eles utilizam a aula online. Então, aproximadamente 300 da escola, fora os outros que moram no bairro e que possam estudar em outros colégios também, podem utilizar essa ferramenta, podem utilizar a internet lá, mesmo morando, mesmo estudando em outro local, porque é liberado para todos.